E aí galera ligada no GeekMix, tudo beleza? Aqui quem fala é Wayne e de volta com mais um vídeo de Fortnite. Se você tá acompanhando aqui o canal, você sabe que teve atualização hoje e saiu vazamentos de novas skins. E o mais interessante, além de novas skins, finalmente revelaram os super níveis. O que são os super níveis? São os níveis que a gente libera depois do nível 110, se eu não me engano. Eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai ver junto, porque eu não consegui ver na live, não deu tempo. Então vamos ver juntos aqui. Firmeza? Eu já peço que se você acompanha aqui o canal, usa o meu código na loja do Fortnite. Um itenzinho que você comprar me ajuda bastante. O código tá sempre aparecendo ali em cima. Me apoia na loja, vai ajudar uma força tremenda. E dá like nos vídeos também, mano. Tudo de graça, rapidão. Dá like aí, vai ajudar bastante também. Firmeza? Bom, primeiro vamos ver as novas skins. Eu vi só foto, não vi elas em game aí. Tem o novo bundle das skins de anime? Já para e comenta. O que vocês acharam do novo bundle? Bundle das skins de anime? Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. Aqui ó, é essa skin. É... Ah, o bundle, eu não tinha visto. O bundle tem três skins. Então são três skins separadas. Eu achei que era uma skin com três estilos. Mas aparentemente não. Aparentemente são três skins separadas. Aí a... Ou ela tem três estilos? Calma aí, vamos ver. Vamos ver. É, são três skins separadas. Eu acho mesmo, hein? Aí a Jules. Pegaram a Jules. E colocaram ela no estilo de anime. Como é que vocês acharam? Eu acho que a Epic, como eu disse na live, a Epic está fazendo essas skins de anime nesse estilo. Para ver se a gente curte. E talvez tenha uma parceria com um anime de verdade. Um anime que já existe. Eu acho que das três skins a que eu mais gostei foi essa. Tem mais cara de anime. Essa aí tem outro estilo. As outras só pegaram uma skin normal ali e colocaram um efeito da Alexa. Essa aí tem mais cara de menininha de anime. Comenta aí, vai comprar ou não? Se for comprar, usa meu código, firmeza. Aí a gente tem a skin de Páscoa. Ele vai ter três estilos nessa skin de Páscoa. Eu acho que é a melhor skin de Páscoa dessa... Dessa Páscoa. Tem o estilo com a cabeça branca. Né? Estilo padrão, terno azul. Aí tem o estilo com o terno... Nossa, é legal, hein? Terno cinza, cabeça preta. Gostei. E aí a gente tem o outro que é o terno laranja com a cabeça marrom. Comenta aí qual que você mais gostou. Gostei mais do estilo preto. Gostei mais. Esse aí é o estilo de chocolate. Interessante. Essas skins vão vir tudo pra loja em breve. Aí a skin do Pato Webster. Esse Pato vai dar pra ganhar no campeonato. Campeonato de sexta-feira. Se você não sabe qual que é o campeonato de sexta-feira, volta aí no canal, tem um vídeo falando certinho do evento de Páscoa. Aí a gente tem a Maggie, que é a patinha. Eu acho que ela é mais legalzinha. Não sei, velho. A mochila dessa skin é mais legal do que a masculina. Mas... Comenta qual dos dois patos gostaram mais. Faz a lista aí, mano. Vai falando sobre a skin favorita da atualização. Eu tô curioso pra ver os estilos dos super níveis, que eu só vi em foto e não vi em game ainda. Aí tem essa skin aí que é a mesma com vários estilos diferentes, vários rostos diferentes. Né? Vários corpos diferentes. Essa eu não curti muito, não. Na verdade, ela é... Com uma skin de Páscoa, eu achei mais ou menos. Ela é bonitinha até, com uma skin normal, mas com uma de Páscoa eu achei meio sem graça. Talvez o estilo sem touca é mais legal? Não sei, hein, mano? Não sei. Ela é parecida com uma outra skin que tem, que eu não tô conseguindo lembrar o nome, mas... Uma skin também que tem uma golona alta, assim. Mas tá aí as skinzinhas de Páscoa. Firmeza? Acho que só isso, hein, mano? Não vai ter mais nada de Páscoa, são só esses conjuntos aí. Firmeza? Mais alguma novidade? Agora mochilas, acessórios para as costas. Vamos lá. Nossa, é gigantesca essa mochila, velho. Nossa! O urso capetado ali, segurando a espada. Cara, que é grandão. Ok. Aí tem essa aí, daquela outra skinzinha. Essa é legalzinha, tem um bichinho pendurado ali. Um fone, pá, de galilá. Essa mochila é a do pato, do Webster, do pato masculino. Esse aí dá pra ganhar no campeonato. E essa é a mochila da pato. Skin feminina, a Meg. Eu gostei desse aí. Bonitinho. Bonitinho. Nossa, eu achei que isso era uma picareta, moleque. Quando eu vi na foto, eu achei que era uma picareta. Uma mochila. Porra, queria que fosse uma picareta, hein. Kingdom Hearts total. Ah, eu gostei até, hein, mano? Eu gostei dessa mochila. Legal. Aí tem essa outra mochila. Ué, essa mochila é reativa? Será? Porque eu acho que eu tinha visto uma foto com o bicho fora. Estranho. A mochilinha é de coelho. Picaretas. Eu falei que eu não gostei muito. Na live eu falei que eu não gostei muito das picaretas do bando de anime. Vamos ver aí em game. Ah, ele tem um efeito legal ali. Essa picareta parece qualquer picareta da Plus. Ou essa picareta de vela aí do candelabro. Legal. Essa dupla eu também não curti muito não. Nem essa normal. Não. O efeito de bater é legal. Essa com dois estilos eu curti até, hein. Opa, tá bugando. Tá bugando o vídeo do Hipex. Esquisito. Essa picareta aí, gente. Volta aqui. Essa picareta aqui, ó. Ela vai ser dada de graça pra todo mundo quinta-feira. É só fazer o desafio do Webster. Quinta-feira todo mundo vai poder pegar essa skin. Essa picareta totalmente de graça. Cola aqui no canal. Cola na live que você vai ver certinho. Beleza. Quando eu estiver fazendo os desafios. Ela faz um coacoazinho. Essa aí é meio estranha, hein. Asa Delta. Aqui não teve nenhuma Asa Delta nova? What? Envelopamento do Tubarão. Nossa, não teve nenhuma Asa Delta nova, velho. Envelopamento do Tubarão. Achei mais ou menos. Dei um envelopamento do Mesh. Parece que é nessa atualização. Envelopamento do Pato. É só um envelopamento meio sem graça. Não curti o envelopamento dessa atualização. Ah, esse aí mexe. Esse aí mexe até, hein. Mas nem dá pra perceber. Não curti também, não. E esse aí é o mais diferente. Talvez o mais chamativo. Não curti muito os envelopamentos dessa atualização, não, hein. O que vocês acharam? Vamos lá de emote. Emotezinho de Páscoa. Derrubei meu ovo. Ai, eu tenho problema na mão. Ai, meu Deus. Caiu o ovo aqui. Ai, ai, ai. Ai, a cesta furada. Isso é muito burra, gente. Ai, pelo amor de Deus. Oh, porra. Puta que parinha, mano. Pelo amor de Deus. Caraca, oh, esse aí é legal, hein. Gostei. Nossa, emotizão do Noé. Emotizão do Noé ali, pendurado no cajado, olhando pro além. Cara, tem alguma... Mano, isso é referência a alguma coisa? Porque eu já vi isso em algum lugar, hein, mano. Se vocês souberam de onde é referência isso, ou sei lá, eu já vi isso em algum lugar. O cara pendurado assim, num pedaço de pau, bem nesse estilo. Nossa, eu não faço a mesma ideia de onde é. Vocês vão me ajudar a lembrar. Aí, a Julius... Kawaii desceu. A Julius de anime. Ficou meio medonha, meu cara meio esquisito. A Julius de anime. Pedal de pau, roda, pendura. Avatar. A lenda da Julius. Foram dois novos emotes só. Os dois pra loja em breve. Gostei dos dois emotes até. O do ovo ali meio... Nada a ver, mas... Bom, gente, aqui o Hypex tá enrolando só pra dar oito minutos de vídeo e ele ganhar mais dinheiro com monetização. Mas vamos pro próximo. Vamos aqui, ó. Agora sim, aqui são os novos estilos. É o estilo dourado, o estilo rúnico, que ele tá chamando de cubo, é o estilo das runas do cubo mesmo. E o estilo cromium, que eu acho que a tradução seria cromado. Então, estilo cromado, estilo de ouro e o estilo do cubo. Vamos ver que eu não vi ainda, só vi imagem e agora essa foto aqui. Vamos lá. Tá, aqui a gente vê como... Ah, tá, o estilo cromado pega no nível 130. Você tem que chegar no nível 130. E fazer todos os desafios ali pra pegar o estilo cromado do Haas. Legal até, legal até. Aí o estilo rúnico, o estilo do cubo, nível 180. Ó, os estilos dessa temporada tão mais legais, hein? Eu acho que eu vou até fazer um esforço pra pegar, hein? Dependendo da skin. Aí o estilo dourado, nível 215. Ok. Ainda tem que completar todos os desafios pra ganhar a recompensa. Gostei, gostei. Tá bonito, gostei até. Acho que vale a pena pegar. Deve ter uma repetida ali no estilo de ouro, né? Mas tá bom. Próximo, próxima skin. Qual que vocês gostaram mais? O cromado, o do cubo ou o de ouro? O cromado, essa skin já é meio... Ela já é meio cromada, né? Nessa aí ficou meio sem graça. Sei lá, nível 150 pra pegar ela. Estilo cromado. O estilo do cubo, nível 200. Beleza. Dá uma bugada ali. Esse estilo com o efeito roxo do cubo é bem legal. E o estilo dourado dela fica bem diferente. Opa, 225 é o nível pra pegar o estilo dourado. O que aconteceu? Bugou... Esse estilo dourado dela ficou... Estiloso, hein? Gostei. Ela é bem chamativa. Curti. Natarana. Natarana. Pra pegar o nível cromado da tarana. Nossa, ficou esquisita a cara dela. Nível 110 pra pegar o estilo cromado da tarana. Nível 160 pra pegar o estilo... Que junta o cromado com o cubo, né? Eu gostei do estilo cubo. É assim que vamos chamar ele. Estilo rônico. Estilo cubo. E o estilo dourado. Eu gostei mais do Haas nos estilos cromado e o Haas no estilo cromado. Cadê? Vamos lá. Aqui, ó. O Haas no estilo cromado e o Haas... O Haas nesse estilo cromado e cubo. Ficou bem legal. Gostei. Nível 180 pra pegar ele. Ele ficou legal nos três, né? No cromado, no cubo e no dourado. Eu gostei. Haas é uma skin que eu gosto. Ficou legal. A tarana, cara. Eu acho que eu não gostei nenhum estilo dela, hein, velho. Talvez o do cubo. Sei lá. Essa skin aqui, ó. Próxima. Essa skin no estilo cromado eu não curti. No cubo vai ficar mais legalzinho. No cubo vai ficar mais legalzinho. E no dourado eu achei que ficou mais top porque é mais chamativo. Ela ficou interona, dourada. Diferencia bastante do estilo padrão. Eu gosto quando o estilo diferencia do padrão da skin. E eu acho que eu gostei mais dela no estilo dourado. Para aí e comenta qual nível você mais gostou de qual skin. Cromato, cubo, ouro. E se você vai fazer os desafios aí e tentar chegar no nível 225 pra pegar o estilo último estilo. Firmeza? É nóis, então, gente. Não esquece de deixar o like aí. Se inscreve se você é novo aqui. Divulga o canal para os amiguinhos aí. Me acompanha nas lives da Twitch que eu tô sempre jogando com a galera lá. E não esquece meu código. O canal Kimix tá sempre aparecendo ali em cima. É nóis, gente. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau.